A nossa convidada de hoje está com a gente desde o princípio, nós estamos com oito anos lá e ela já vai fazer dez anos de carga, é a tradutora de Libras Ana Luísa. Ana Luísa, seja bem-vinda, hoje aí do outro lado, bom dia. Bom dia, Chico, aqui do outro lado agora, estou muito feliz em estar compartilhando um pouco do nosso trabalho aqui na casa, estou feliz também porque há oito anos estou aqui com você no Viro Vicente e quantas coisas nós já passamos, não é mesmo? Pois é. E esta manhã nós vamos compartilhar um pouco disso. Pois é, e você faz um trabalho, além do Viro Vicente, sempre está lá no plenário acompanhando o trabalho dos deputados lá na Assembleia Legislativa e também faz aí a tradução de várias frases na própria TV Assembleia. Como é que tem sido essa experiência? Isso, quando eu entrei aqui na casa, primeiramente, a gente chama de casa para quem está nos assistindo, a nossa TV Assembleia. Então, quando eu entrei, primeiramente, o nosso trabalho de intérprete, de tradução, ele era focado para a questão do plenário, né? Isso é uma medida de lei em que é necessário que haja o intérprete de livros, né? Para a tradução das sessões plenárias, das sessões solenes, de tudo que acontece dentro da Assembleia Legislativa aqui do Piauí. E aí, depois, nós começamos a ser, eu costumo dizer, esticados, né? Porque, como qualquer outra área, nós temos especificidades, nichos, vamos dizer assim. Então, dentro da área de tradução, a gente pode trabalhar em vários setores. E dentro do nicho jurídico, dentro do nicho político, se encontra as sessões plenárias, por exemplo. Mas, trabalhando na TV, a gente meio que é esticado, né? Eu costumo dizer isso. A se aventurar também em outros nichos. Então, dentro da TV, a gente também trabalha aqui no Verão Vicente, né? Quem está nos assistindo está vendo o intérprete de livros. E também nós trabalhamos, por exemplo, com propagandas educativas, com mensagens institucionais da própria TV. Nós fazemos essa tradução, interpretação. Como também em outros programas, às vezes, nós somos chamados também, Chico, para interpretar. Enfim. Bom, Ana, tem alguma dificuldade? Porque nós sabemos, por exemplo, deputados, que uns falam mais rápido, outros falam mais lento. Existe uma dificuldade da maneira de falar de algumas pessoas para o doutor? Muito engraçado isso, é falar. Eu não vou citar a pessoa por uma questão ética. Tudo bem. Por uma questão ética. Mas ontem eu passei por isso. Eu fui interpretar a ata e acaba que vou fazer 10 anos aqui na TV, né? Então, existem algumas situações que nós fazemos meio que no automático. Mas ontem foi muito difícil, porque a pessoa falou muito rápido e ela falava meio que engolindo palavras. E eu fiquei, nossa, como a gente vai fazer isso? Então, eu pegava um contexto, né? Entendia o que ela já estava fazendo, porque é uma coisa que nós fazemos todos os dias como leitura de requerimentos. E eu fui seguindo. Mas o intérprete que estava de apoio meu viu também minha dificuldade, né? Eu disse, vai me dando apoio aí. Porque, às vezes, a gente tem esse ruído na comunicação, né? Por isso que é tão importante. Sempre que a gente começa aqui o Verão Vicente, você lembra? Que a gente fala, gente, vamos manter o tom de voz, né? Vamos falar espaçadamente, para que fique claro para nós e, consequentemente, claro para o surdo que está nos assistindo. Bom, Ana, na língua portuguesa, por exemplo, nós falamos muitas palavras cognatas, de palavras que têm o mesmo sentido, ou de palavras não só de um vocabulário parecido, como a escrita parecida. A língua brasileira de sinais, é bom que as pessoas saibam disso, que é uma língua para as pessoas surdas. A língua brasileira de sinais também tem palavras semelhantes, palavras que têm o mesmo significado, ou palavras que são escritas da mesma maneira, com significados diferentes. Isso, isso. Muitas vezes, uma das maiores dúvidas de quem vai aprender a Libras, a língua de sinais, é isso, Chico. Nós somos uma língua jovem e que, assim como o português, é uma língua viva também, então está em constante mudança. E muitas das vezes, as pessoas que estão em primeiro contato com a língua têm essa dificuldade, né? Primeiramente, entender que é uma língua. Então, às vezes, as pessoas querem tirar, por exemplo, essa questão da gramática, essa questão da semântica, da síntese, e a gente precisa entender que tudo isso está, assim, inserido na língua. Então, às vezes, nós temos, sim, sinais, né? Que são equivalentes, que são sinais que são sinônimos uns dos outros, e a gente precisa de um contexto para que aquilo ali seja claro. Mas, sim, dentro da Libras, nós temos, sim, essa profundidade, essa riqueza, né? Essa variedade. E eu acho que isso é o que mais apaixona, sabe, Chico? Quando a gente começa a estudar a língua, a gente começa a entender a estrutura, a gente começa a entender os desafios também. de, por ser uma língua nova, por ser uma língua jovem, a gente tem toda essa estruturação acontecendo. Existem vários estudos que estão acontecendo na área acadêmica para que hajam mais mudanças, para que essas mudanças sejam... Existem discussões polêmicas para que essas mudanças sejam em todo o país. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a língua vem crescendo cada dia mais, e isso vem embasando mais ainda o nosso papel enquanto intérprete de Libras, vem embasando mais ainda o surdo dentro dessa sociedade, reafirmando a força e o poder da nossa L2, né? Nossa L2 não é inglês, a nossa L2 é Libras aqui no Brasil. Certo. E, Ana, nós, por exemplo, quando a gente está estudando um pouco sobre línguas, né? Nós sabemos que o inglês, o inglês falado nos Estados Unidos, não é o mesmo inglês da Inglaterra. E, vice-versa, o português não é o mesmo do Portugal. E existe no nosso país, por exemplo, as diferenças regionais de linguagem, né? E na Libras, acontece isso? Sim, a gente chama de regionalismo, nós temos essa variante. Então, num senso comum, a gente pode chamar de sotaque, talvez? Sim. Eu gosto de explicar, às vezes, usando essa expressão, mas o certo seria um regionalismo em cada área do Brasil. Então, o que nós sinalizamos aqui, existe, sim, uma medida que nós encontramos em outros estados, mas existem suas variantes, né? Então, às vezes, é até preocupante quando você, por exemplo, você que está nos assistindo, que mora aqui no Piauí, e você faz cursos que são de outros estados, eu estou dizendo para você que está aprendendo Libras, né? Do começo, fazendo aí seu básico e tudo. E você acaba pegando algumas variantes de outros estados. Às vezes, isso pode um pouco prejudicar a sua comunicação aqui. Então, que a gente valorese cada vez mais os nossos cursos, né? O nosso regionalismo. A gente vê até matéria do Fantástico recentemente, né? Também. Então, existem, sim, essas variantes, né? Como qualquer outra língua. E, às vezes, as pessoas, Chico, ficam surpresas justamente por isso. Porque elas não têm esse senso, esse entendimento de que Libras é uma língua. E que, sim, tem todas as suas variantes, todos os seus detalhes correlacionados à gramática, etc. Ana, como faz para transferir, por exemplo, ou para transmitir língua brasileira de sinais para um surdo que, costumeiramente, ele é adaptado, convive com a leitura labiel? A dificuldade é maior para ele? Na verdade, esse processo de língua é como qualquer outro, né? A gente precisa ter um começo, meio e fim. Na verdade, não tem nem um fim, né? Porque, como eu falei, nós vivemos em contato com línguas que são jovens, atuais, e que são vivas. Então, que estão em constante mudança. Mas esse processo, ele é feito num acompanhamento psicopedagogo, com pedagogas, com instrutoras de Libras, e que isso faz desde o começo. Agora, se você está falando de um surdo, que já é adulto, que precisa ter esse contato, talvez não, sabe, Chico? Talvez seja algo mais inerente, algo que flui com mais facilidade, mas isso é bem subjetivo, isso é de cada indivíduo, e aí precisa procurar toda uma equipe multiprofissional para que isso aconteça. Bom, e falar em acontecer, quem tem vontade de aprender Libras, ou quem tem algum parente surdo, como é que faz, Ana? Qual é o processo natural para o ingresso de aprendizagem da língua brasileira de sinais? Interessante você falar isso, porque nós somos abordados demais procurando como aprender. Na verdade, a frase que eu mais escuto é me ensina. Só que eu não sou instrutora, eu sou intérprete tradutora, eu posso ensinar sim, mas você aprender de uma forma coesa, partindo de todo um processo, é realmente necessário que você busque cursos na área. Então, primeiro você vai buscar um curso básico, depois você vai buscar um curso intermediário, depois você vai buscar um curso avançado. Quando você chega nesse processo do avançado, você já tem domínio da língua, claro, dependendo dos seus esforços, se você realmente estudou, mas você consegue sim agora ter um conhecimento profundo na língua, ter fluência, enfim. Claro, volto a dizer, subjetivamente, então isso parte do esforço de cada indivíduo nesse aprendizado. Mas se você deseja ser um tradutor, um intérprete de livros, aí você precisa fazer uma formação, aí você faz o curso de formação e você consegue trabalhar na área. Então, os passos são esses. O que eu, Ana Luísa, indico? Não aprenda libras somente informalmente falando, sabe? Se você deseja realmente ter uma fluência, ter um domínio da língua em lista em cursos, nós temos cursos tanto na área pública quanto na área privada que são oferecidos à sociedade para que essa sociedade realmente dê um passo de inclusão e tenha a libras como uma língua realmente brasileira. Bom, Ana, eu falando com uma pessoa de outro estado, da região Nordeste, e eles dizem que lá esses cursos acontecem com a menor naturalidade do que acontece, por exemplo, aqui em Teresina. Aqui nós temos uma formação muito boa e várias pessoas daqui vão para outros estados e acabam sendo aprovadas em concursos lá fora. Eu tenho uma dificuldade maior em outros estados aqui na região Nordeste. Isso. Na verdade, a gente vê que, como eu disse para você, nós somos uma língua jovem, certo? Então, nós ainda estamos nos primeiros degraus. Então, nós precisamos ter paciência para que tudo isso aconteça. Eu vejo que, sim, a gente ganhou um espaço, uma visibilidade maior nos últimos anos. Isso é incontestável. Quer dizer que nós chegamos aonde nós queremos chegar? Não. Ainda falta muito. Mas nós conseguimos. Eu fico muito feliz, sim, Chico, porque aqui nós temos essa oportunidade, esse leque, né? A gente vê dentro das universidades, a gente vê dentro de cursos. Estamos aí torcendo para que dentro das escolas isso também seja uma realidade, né? Nós temos poucas escolas que têm esse ensino da língua de sinais, mas estamos aí caminhando para a gente chegar onde nós queremos. Ainda não conseguimos. Bom, para quem é espectador que não sabe, muitas vezes acontece tanto com a pessoa cega como com a pessoa surda, é uma concentração de vários alunos, inclusive aqui é comum, ali no bairro Cabral, no bairro lá no Matiz Olímpico, no colégio, que muitos surdos estudam no mesmo colégio. E facilita para o contato, para a convivência e também até para os profissionais que trabalham. Mas, como a Ana está falando, esse leque precisa ser expandido um pouco mais em outros colégios, não é isso, Ana? Isso. Interessa de você falar isso, Chico. Eu estudo psicologia, né? E já a gente estuda muito a psicologia da educação, a gente estudou também psicologia aplicada a pessoas com necessidades especiais. E a gente discutiu bastante sobre isso, né? Às vezes a gente fica pensando que essas medidas, elas são benéficas. E sim, claro, a gente tem que ter oportunidade de ensino para todos, mas essa setorização, né? De que eu vou escolher aquela escola, o público majoritário dela vai ser de surdos, ou essa escola aqui, o público majoritário dela vai ser de pessoas cegas, né? Essa, o público majoritário dela vai ser de pessoas com TEA. Tudo isso me faz entender como uma falsa inclusão. Você entende? Por quê? Porque eu estou setorizando e eu estou só capacitando e investindo para que só um determinado grupo de profissionais ou um determinado grupo ali de pessoas vivam realmente essa inclusão. Quando, na verdade, eu preciso que isso alcance todas as áreas da sociedade, essa igualdade, né? Essa equidade de acesso para que você possa escolher aonde você vai, aonde você deseja usufruir daquele ensino. Então, a gente precisa ainda alcançar muito mais, Chico. porque, na verdade, nós estamos, muitas das vezes, não estou dizendo que isso é a realidade hoje e que, por eu não ser uma intérprete educacional, eu não esteja na linha de frente, não esteja em contato com tudo isso que está acontecendo na área de ensino e eu posso até estar falando aqui e me perdoe de uma forma errônea, mas uma inclusão verdadeira é essa possibilidade de acesso aonde eu quero, como a gente, na minha vida. É, Ana, é uma discussão que ela é comum no meio das pessoas com deficiência. É muito complicado até porque o entendimento, ele acontece aí de várias formas, de várias maneiras, tem gente que entende que uma concentração às vezes é importante. Eu entendo da seguinte forma, a coisa melhor que tem na vida é você ter opções e escolher uma delas o que é melhor para o processo, o processo educacional no caso da pessoa com deficiência e no caso do governo municipal, estadual, federal, tem que proporcionar oportunidades diferentes para que hajam as famosas opções. E por falar em opção, Ana, existe também dentro desse processo de interpretação de Libras a figura do surdo-cego, pessoas que, além de uma deficiência auditiva, têm também uma deficiência visual. Claro que não é o seu forte, mas você entende que esse processo acontece e, obviamente, com a dificuldade um pouco maior. Isso, é verdade. eu não tenho uma informação de onde esse processo acontece, de ensino, da prática, dessa interpretação, mas eu começo a ver que existe um crescimento no sul do país também com relação a isso, Chico, com mais oficinas capacitatórias para essa área, não sei se é essa palavra, e aqui nós temos crescido também, mas exige mais esforço, mas eu acredito que nós estamos conseguindo sim ter uma resposta. Tudo isso, Chico, como eu já falei para você, é uma evidência de que nós estamos sim percorrendo os caminhos que nós desejamos percorrer para conseguir chegar no nosso objetivo. Ana, você trabalha, você tem a oportunidade de trabalhar em ambientes diferentes, na TV e também em público, em auditório, qual é a maior dificuldade aí? Na TV, você já está adaptada a esse sistema e trabalhar num auditório, numa outra situação, tem dificuldade? Como é que tem diferença nesse sentido aí? Tem porque na TV, a gente trabalha com a câmera, não é? Sim. Então, acaba que é um ambiente mais confortável. Imagina você estar há 10 anos nesse ambiente, vira sua zona de conforto, não deixa de virar, né? Mas, quando a gente vai para esses ambientes, né? Que nós temos contato, sim, já com a comunidade surda e tudo, é uma troca muito legal, por a gente já estar, eu estou falando a gente, porque os meninos que trabalham comigo aqui na TV, nós já estamos no mesmo tempo aqui, né? Só a Vitória que está recentemente. Mas, quando a gente vai para esses ambientes de auditório, sala de aula, eu não tenho mais contato, não tenho contato com sala de aula, mas nessa questão já de um público, de um auditório, é diferente, às vezes a gente recebe, hoje não por conta da pandemia, né? Mas, às vezes, nós recebemos esse público no plenário, então, exceções solenes, geralmente. Então, nós tínhamos ali, a gente descia para o plenário e fazia a interpretação no plenário. É desafiador, né? Porque você está naquela troca ali, na hora, no momento, com as pessoas, mas, como a gente já trabalha há um tempo na área, acaba sendo um pouco mais tranquilo. Não quer dizer que não está aquele frio na barriga, né? Porque ali, ao vivo, há cores, então, a gente tem que se resolver, mas é uma troca maravilhosa. E, Ana, dentro desse trabalho que você faz, é claro que há um revezamento, por exemplo, quando há uma sessão plenária, passar muito tempo fazendo esse trabalho de interpretação, isso cansa, dá vontade de parar? Como é que é a situação aí? Demais! Cansa muito! Porque, primeiro que cansa o seu cognitivo, eu geralmente falo isso. Então, muitas das vezes, você nem vai sentir esse cansaço com o seu corpo. Eu que tenho um problema de coluna, eu sinto, né? Então, se eu passo muito tempo em pé, eu realmente tenho essa dificuldade. Mas, cansar realmente, cansa o nosso cognitivo. Então, às vezes, você passa muito tempo de interpretação, uma hora ou outra, a sua comunicação vai ser prejudicada. Então, por isso que nós temos o revezamento, né? Aqui nós trabalhamos em três, e nós temos esse revezamento para que a gente possa se alongar, para que a gente possa respirar e tudo, e estar com a mente limpa para esse processo. É um processo que exige muito de você. Porque, imagina, eu estou recebendo, agora, nós estamos aqui falando, a intérprete, ela tem cerca de dois segundos de compensação de interpretar para que a mensagem que ela recebeu, ela passe para o público. Então, isso é um processo que exige muito do seu cognitivo, exige muito da sua mente. Então, cansa sim, precisa do intérprete de apoio, precisa do intérprete para a troca. Eu até já falei algumas vezes aqui que, em 2017, nós fizemos aqui uma entrevista, fizemos uma entrevista com uma garota surda, e aí, a exigência era um pouco maior, porque, além do trabalho da Intérprete Libras, nossa, fazer, se necessário, a Intérprete Libras para a pessoa entrevistada, que, consequentemente, essa pessoa seria a tradutora da TV. Aí, a dificuldade é um pouco maior. Foi, foi. Foi todo um processo, não é, Chico? Foi muito legal. Eu não estava no dia, mas os outros intérpretes falaram que foi uma troca maravilhosa, uma experiência única. Isso fez com que eu adquirisse uma amiga a mais, a Sabrina. toda vez que me encontra, me abraça, tem coisa, tem toda uma resenha. Pô, Ana, como você sabe, a gente sempre está chegando ao final do nosso trabalho. Qual seria a frase, por exemplo, em Libras, que agora vai ser bacana, tanto você vai fazer como a nossa... Desafio! Isso. Qual seria a frase, uma mensagem, por exemplo, de agradecimento? Como é que você diria interpretando ao mesmo tempo? Pode ser? Você falando, interpretando? Se chama bimodal isso, bimodalismo. Nesse dia tão especial, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, agora sendo entrevistada, no Ver ou Vincente, esse dia que nós falamos sobre inclusão e que nós falamos também a importância dos agentes de inclusão que são os intérpretes, a figura do intérprete nessa representação. Muito obrigada e que nós possamos outra vez fazer essa discussão aqui e, com certeza, conscientizar toda a sociedade de que inclusão é possível, sim, e que nós estamos no caminho certo. E como dizer, por exemplo, Ana, só falta mais uma frase, como dizer para o telespectador, por exemplo, eu te amo. Pronto, eu amo você. Certo. Ana, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você e a todos os intérpretes de livros que nos ajudam a fazer esse trabalho, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Tá certo. Portanto, está aí a Ana Luísa e quem está lá fazendo a interpretação é a Vitória, a Vitória que é a mais nova integrante da nossa equipe de livros, né? A Vitória que sempre tem acompanhada que é a irmã do nosso companheiro, né? Isso. É. Ela está trabalhando com a gente, então, em nome dessas duas mulheres, já que estamos no mês da mulher, da Alexandra também, que é a nossa produtora, nós agradecemos a todos vocês. Dizer o seguinte, qualquer que seja a língua utilizada para que haja, de fato, a integração entre pessoas com deficiência ou não, é essencial que tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais informada, melhor dizendo, uma sociedade mais instruída e que o processo de aprendizagem, ou seja, a educação, seja uma preocupação de toda uma estrutura social, da estrutura política e até mesmo da sociedade em geral. Nós tenhamos essa preocupação para que as pessoas com deficiência auditiva, visual, física ou intelectual, qualquer que seja a deficiência, possa estar, de fato, naquilo que chamamos de acessibilidade, que haja a inclusão, porque, afinal de contas, é essa a preocupação do Vero Vicente e de todos nós, pessoas com deficiência. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado, aqui na TV Assembleia, no Vero Vicente. Vê, ouvir, sentir. Vê, as pessoas com deficiência, 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 Obrigado.